Dia das Mães, Rede Unilá HS Móveis Eletros. Começou a maior promoção do ano e com ofertas incríveis. Compra e concorre a quatro vales compras no valor de mil reais cada. Celulares, nós temos celulares tudo a preço promocional pra você. Tem esse smartphone, esse belo celular, dual chip, Bluetooth, MP3, entrada para cartão, gravador de voz, ele é completo. Preço promocional de R$ 59,90 mensais. Repito, preço promocional de R$ 59,90 mensais. Venha pegar o seu agora. Olha, a linha de portáteis também com preço promocional. Esquece não, hein? Dia das Mães HS, todo o setor de portáteis em promoção. Nós temos a super oferta da batedeira ou liquidificador, R$ 6,90 mensais. Batedeira ou liquidificador a partir de R$ 6,90 mensais. E o detalhe, nós também preparamos toda a linha de produtos da Arno, desde liquidificadores, desde ventiladores. Por sinal, temos liquidificadores a partir de R$ 59,90 à vista. É tudo a preço promocional. Vem pra cá. Dia das Mães já começou na rede Unilá HS Móveis Eletros. Vai comprar e concorrer a quatro vales compras ao valor de R$ 1.000 cada.